Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, sou de Alanius Gump, depois de muito tempo, de volta com vocês aqui. Exatamente, rapaz, estou aqui com o meu querido Alanius Gump, eu sou o Forrest Caio, entendeu? Porque estamos reunidos para contar mais histórias, já estou eu aqui com minha caixinha de bombons, entendeu? Só não tô no banco da praça, porque eu tô dentro de casa. Porque hoje vamos falar aqui, meus amigos, de Kintaro, rapaz. Mas ele apareceu aí no Fatality do Shenzung, entendeu? Foi uma referência maravilhosa que a gente teve no Mortal Kombat 2 aí, cujo Fatality do Shenzung também é se transformar no Kintaro e dar aquele socão no rapaz ali. E a gente vai aproveitar esse momento para poder contar para vocês aqui, galera, o que aconteceu com o Kintaro que ele deu aquela sumida, entendeu? Muita gente já deve saber, porque leram as HQs do Mortal Kombat X aí, mas eu acredito que muita gente pode não ter lido. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius. Kintaro apareceu aí no Mortal Kombat 11 como um Fatality do nosso querido Shenzung Texugo. E nos trouxe lembranças deliciosas sobre esse personagem aí, porque ele vem, cara, desde o Mortal Kombat 2. E ele caiu nas nossas graças, porque ele é um personagem realmente muito bacana. Ele é um Shokan, mas com uma aparência de tigre, né, diferente dos Shokans tradicionais que a gente tá acostumado a ver, como por exemplo, o Goro do Mortal Kombat 1. E, cara, no Mortal Kombat X, ele não apareceu de forma alguma na história do jogo. No Mortal Kombat 9, a gente vê uma participação dele ali, né, Alanius? E ele enfrenta alguns personagens ali. No Mortal Kombat 9, a participação do Kintaro, você enfrenta ele como boss dentro da história. Alguns momentos ali, né, o motivo pelo qual o Kabal é tudo queimado é porque ele foi acertado pelo golpe do Kintaro, né, que acabou cuspindo fogo nele e tal. E depois teve aquele outro momento em que Kintaro e o Goro juntos ali acabam enfrentando o Cyber Sub-Zero que tá salvando uma galerinha, né. E também tem um momento em que ele enfrenta o Kung Lao durante o torneio ali, que ele acaba perdendo também. Resumindo a história, o Kintaro, ele aparece mais pra poder apanhar do que qualquer coisa, entendeu? A única coisa que ele faz, mesmo assim, de impactante, é ele queimar o Kabal. Pra daí, o Kabal ser o personagem que a gente conhece hoje, com aquela máscara, com respirador e tudo mais. A história no Mortal Kombat clássico, as queimaduras do Kabal, é totalmente diferente. Não foi o Kintaro que queimou ele aí. Para isso, eu recomendo os vídeos do nosso querido Max Vianna, que tem a história completa do Mortal Kombat no canal dele. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês conferirem, entendeu? E ele conta exatamente as duas versões de quando o Kabal foi queimado. Então, confiram lá depois de ver esse vídeo aqui. Mas depois disso aí, né, Alanios? No Mortal Kombat X, na história do jogo mesmo, ele sumiu, entendeu? Não aparece nem no roster pra gente poder jogar e tudo mais. Porém, ele aparece nas HQs do Mortal Kombat X, cara. Só que ele também aparece de uma forma bem sutil ali. Eu acho que um tanto apagada também, entendeu? Porque eles não colocaram o personagem como tendo tanta importância assim. Porque a gente sabe que nas HQs ali, tem um embate entre o Kotal Kahn e o Goro, entendeu? Que o Goro acaba perdendo seus braços nessa luta. Depois desse embate, a gente vê lá nas HQs que o Goro volta pra cidade lá do Shokans. Vai até o seu pai, o Gorbaki, que também é o rei da sua raça, entendeu? Conta tudo o que aconteceu. Daí, eles juntam a galera pra poder enfrentar o Kotal Kahn novamente, cara. Daí, a gente vê a aparição do Kintaro, entendeu? Num frame específico lá das HQs. A gente vê o Kintaro logo na frente ali, junto com todo o exército do Shokans. Meio que liderando aquela galera que tá ali. Daí, nesse embate, a gente sabe muito bem que o Kotal Kahn sai vitorioso novamente, entendeu? Ele acaba derrotando o rei Gorbaki. Depois dessa nova derrota do Shokans, porque primeiro tinha sido apenas o Goro. Agora foi o exército inteiro dessa galera, entendeu? Pro exército do Kotal Kahn ali. Eles voltam com o boneco do Gorbaki lá pro Goro. Daí, o Kintaro e o Goro tem toda uma conversa lá. Dizendo que eles vão ter que fazer a moda antiga, né? Que é uma luta pra poder coroar o novo rei. Pra poder liderar o Shokans daí pra frente. Já que o rei atual deles foi morto. E nisso, o Kintaro, ele dá meio que um tapa na cara do Goro. Falando que não tem como mais ele ser rei. Que ele tá aleijado. E ele não tem mais o pai dele pra protegê-lo ali. Nisso, a gente vê o Goro indo embora. Ele parte pra uma viagem. Até então desconhecida, né? Depois daquele momento ali. E o Kintaro vai e junta a galera de novo, Alanius. Pra poder enfrentar o Kotal Kahn aí. O que que acontece? Toma uma pala. Exatamente, cara. Eles tomam novamente uma sova do Kotal Kahn e do seu exército ali. Porque eles não contavam com a aliança do Kotal Kahn. Com a Black Dragons ali, entendeu? O Kano tá junto naquele momento. E com o armamento pesado que eles têm ali. Eles dizimam quase que completamente o exército do Shokans que o Kintaro leva. E antes dele matarem o resto que tá ali, entendeu? E o Kotal Kahn finalizar de vez o Kintaro. Ele diz, cara, que a rixa dele com o Goro. Não foi por conta do Shokans. De ele ter algum problema com a raça, entendeu? Não. Foi porque o Goro se aliou ao Reiko e a Milena. E por isso que ele tava putaço nesse momento. E acabou fazendo o que ele fez com o Goro. Mas ele não tem nenhum problema com o Shokans. Então ele poupa a vida do Kintaro. E propõe uma aliança. Que juntos eles podem dar um jeito nos planos da Milena e do Reiko. E se vingar de tudo que aconteceu também, entendeu? Daí um pouco mais pra frente na HQ, né, Alanios? A gente vê ali que o Rave, que o Reiko e geral ali dos seus comparsos. Eles capturam o Kotal Kahn e geral que tá ali com eles, né? Sônia, Johnny Cage e tudo mais. E eles estão preparando-os pra um ritual, cara. Porque eles querem trazer à vida o Deus do Sangue. É uma história que circunda aí as HQs do Mortal Kombat X. E a gente pode trazer mais detalhes em vídeos separados pra vocês. E nisso, quando eles trazem o Deus do Sangue à tona aí, né? A magia de Sangue acaba dominando o geral que tá ali também, né? Sônia, Johnny Cage, Kotal Kahn e tudo mais. E nesse momento, a Shiva já tinha sido coroada a rainha. E eles estavam indo pra ilha do Shinsung pra poder justamente ajudar a galera ali. Entendeu? Do Kotal Kahn. Ver os planos dele. O Kintaro, ele tinha um plano um pouco diferente ali. Que ele não tinha compartilhado com a Shiva. Dá uma treta entre os dois. Mas no final das contas, fica só a Shiva e o Kintaro. Porque eles são atacados por uma mágica enquanto eles estão lá nos barcos lá. O Kintaro quase se afoga e tudo mais. E quando eles chegam lá, junto com a Divora e a galera que restou pra poder resgatar o pessoal. Num embate que tá ocorrendo ali, contra a galera que tá dominada pela magia de Sangue. O nosso querido Kintaro encontra o seu fim. Porque no meio da luta ali, entendeu? A nossa querida Sônia. Meia da vida. Devia estar na TPM, entendeu? Com a magia de Sangue que tava nela ali. Porque... Faz sentido. Aí o que que acontece, Alanius? É uma cena lamentável aqui. O Kintaro tem uma morte de figurante. É justamente, cara. Você diz tudo aí. A galera segura ele com uma certa facilidade até. E a Sônia vai lá e... Puf! Ranca o jaca como se não fosse nada, tá ligado? É, exatamente, cara. E é triste porque naquele frame específico da HQ, ele fala... Eu não falharei. Aí a Sônia fala... Já falhou. Aí ela dá o puxãozinho lá na jaquinha, entendeu? E já era Kintaro. E ainda levanta, né, mano? Como se fosse um troféu o negócio. É uma cena benção, mano. Eu vou falar pra você que... Quando eu vi o Kintaro no Mortal Kombat 2, na primeira vez ali... Eu achei ele muito mais legal do que o Goro, tá ligado? Porque eu sempre gostei muito mais de tigre do que de dragão. O Kintaro, até hoje, ele permanece meu favorito, tá ligado? Aí, de repente, você vê um fim desse pro rapaz... Que bom que ele apareceu no Mortal Kombat 11 ali, a referência, né? Ao menos isso, né? É. Pois é, cara. Poxa, que sacanagem. E a gente provavelmente não vai vê-lo por um bom tempo, né? A não ser que esse reset que a gente imagina vai acontecer no Mortal Kombat 12... Traga ele de volta. Ainda há esperanças, Alandes. Eu espero que não fique só na esperança. Porque eu gosto bastante do Kintaro. Contudo, eu devo admitir que eu acredito que a gente vai ficar só na esperança, sim. O Kintaro é um personagem que, se você ver toda a história... Inclusive, nesse momento da morte dele... Ele não agrega tanto assim. Não agrega quase nada, na verdade. Do Mortal Kombat 2 pra frente, ele foi um personagem completamente descartável, sabe? Tipo, ele aparece no Mortal Kombat 2 pra perder. No Mortal Kombat 9, ele aparece pra perder. A única coisa que ele faz de bom é queimar o cabal... E, provavelmente, absurdamente substituível, tá ligado? Tipo, até o Striker com lança-chamas poderia resolver o problema ali. Fogar amigo, né? Foi legal ter ele aí, voltando aí no Mortal Kombat 11... Como um fatality do Shenzhou. E é uma referência muito legal. E a gente vê o personagem novamente com esses gráficos atuais. Foi uma coisa muito bacana para os fãs, entendeu? Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí... Dessa pequena trajetória que a gente trouxe aqui do Kintaro... Para vocês, entendeu? Pra vocês entenderem o porquê que ele não apareceu no Mortal Kombat X, no jogo. Essa referência dele agora no Mortal Kombat 11... E porquê ele não apareceu como personagem também. Não se esqueçam novamente, meus amigos... De assistir os vídeos de história aí do nosso querido Max Vianna. Que ele conta a história do Mortal Kombat inteira. A gente pode trazer também alguns vídeos específicos aqui... Da história das HQs, entendeu? Contando só momentos. Igual a gente fez aí com o Scorpion. De como ele controla o Hellfire. Outro embate que o Scorpion teve com o Sub-Zero. Entre outros momentos da HQ que a gente fez. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, você dá uma olhada para a opinião esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Vamos! Tchau, 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 tchau.